Agora sim, eu tenho o prazer de receber que ele é o secretário de segurança para assuntos de segurança de Guarulhos aqui, o nosso querido amigo Márcio Pontes. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado mais uma vez, né? Boa noite a você, todos os telespectadores, internautas. Hoje é tanta coisa, né? É muita coisa. Ouvintes, enfim, todos vocês que estão ligados conosco aqui no Tribunal Livre, é um prazer enorme poder estar aqui com você mais uma vez e poder falar um pouquinho da nossa segurança na cidade de Guarulhos. Eu passei as fotos aí para a produção, prepara essas fotos aí, que é extremamente importante o trabalho que a GCM vem desenvolvendo aqui na cidade de Guarulhos. É, aliás, não vamos falar especificamente, mas esse ano vocês já desenvolveram centenas de, digamos assim, até milhares de casos, não? Já foram chamados. Muitas chamadas, nós temos uma média de 12 mil ligações por mês. Caramba! Por mês. Então nós já estamos aí próximo de 100 mil ligações ao nosso 153, que é a nossa central. Todas as ligações, elas são gravadas, elas são tidas lá como as pessoas às vezes reclamam, ah, não fui atendido, teve alguma coisa. A gente consegue levantar, Roberto, quais foram as ações. Mas a gente procura atender tudo o que é possível. A gente, o que não pode, a gente passa para a polícia militar, a gente tem condições de fazer esse compartilhamento com a polícia militar. E a gente tem atendido muitos casos, principalmente sexta, sábado e domingo. Perturbação do sossego público. Adegas que, infelizmente, não posso generalizar. Mas muitas adegas hoje, elas estão abertas no município e não é exclusividade de Guarulhos. Não. Virou moda. A gente tem conversado entre secretários de segurança de várias cidades e um problema que tem sido levado aos municípios é que essas adegas, elas saem da principal missão de comércio delas e passam a fazer eventos em frente, haja vista que elas não têm espaço para recolher as pessoas. Nós acabamos essa semana com uma perturbação de sossego público na Vila Flórida, com mais de 500 pessoas na rua. Com som alto, com carretinha de som, pancadão. E aí a gente tem que ir para o local, acabar tomando as providências, fazer o recolhimento do veículo ao pátio, fazer aquela multa que não é barata. E aí a gente tem que tomar as providências. E a população, por vezes, Roberto, infelizmente, aqueles jovens, muitas pessoas acabam não colaborando com o trabalho policial. Acaba fazendo dor de cabeça para vocês. E aí a gente tem que usar os meios necessários para fazer a retirada desse pessoal. Por vezes somos obrigados, que nós não gostamos de fazer isso, mas somos obrigados a usar até mesmo o gás espalhidor, gás pimenta, bombas de luz e som, que são equipamentos que a gente chama de equipamentos de menor potencial ofensivo, que é o de menos letalidade. E a gente é obrigado a fazer isso. Aninha, Ana, me pega essa foto aí do bebê, porque a GCM auxiliou no atendimento de uma mulher em trabalho de parto na região central. Opa! Muito bem, GCM auxiliou no atendimento. Roberto, foi interessante isso aí. Foi ontem que aconteceu isso? Foi ontem? Foi ontem. E é interessante, Roberto, porque a viatura está à disposição das pessoas, da população, para todas as finalidades. E a pessoa estava com o carro em alta velocidade. E chamou a atenção os guardas de pronto, são do Getran, do grupamento de trânsito, e eles de pronto verificaram o que estava acontecendo e eles escoltaram esse veículo até o hospital. Que bacana! E acredite, a criança nasceu dentro do carro, cara. E é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Os guardas, eles têm algum tipo de treinamento? Porque isso, meu amigo, é comum. Olha, desde os anos 70, 60, eu me lembro de ter lido em reportagens históricas, a mulher tendo um bebê dentro de uma baratinha, aquele fusquinha vermelho e preto, é uma coisa muito antiga. Vocês têm algum tipo de, sei lá, de treinamento para isso? É importante você falar nisso, Roberto, acho que é muito legal a gente poder até explicar um pouquinho sobre o que é ser guarda civil municipal. O nosso treinamento, nós colocamos como meta, e já estamos usando na guarda civil em Guarulhos, é que todos os nossos agentes, sem exceção, eles passem no mínimo por 40 horas aulas presenciais no curso, em cursos, dentro da guarda. E eles têm mais, mais um tempo que é a distância. Então, são no mínimo 100 horas todos os anos, obrigatoriamente. E dessas 40 horas presenciais que é feita na nossa escola de formação, que fica na Ponte Grande, no curso de formação nós temos lá várias matérias, liderança, corregedoria, matérias de corregedoria, ética, disciplina, lei geral de proteção de dados, armamento, tiro e também abordagem. Então, são treinados, no mínimo, lá por 40 horas semanais, e esse curso, ele é obrigatório. Todos os GCMs... Mostra essa sala de aula aí, produção. Isso, eu tenho mais fotos aí, são aulas... Esse curso, também muito interessante, foi juntamente com a doutora Juliana do DEPAM, Departamento de Proteção Animal, onde ela trouxe uma equipe de medicina veterinária, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, onde eles se expuseram em curso para todos os nossos agentes da guarda ambiental, qual é o tratamento dado, qual é a forma correta, a legalidade do atendimento de identificação de maus tratos contra animais. Pô, bacana! Então, o que acontece, Roberto? Às vezes você recebe uma ligação, nós tivemos uma recente, onde o policial guarda esteve na casa, verificou um cachorro doente, e as pessoas estavam dizendo que era maus tratos. O veterinário, junto com o nosso guarda, falou, olha, não é maus tratos. O dono era um senhor idoso, e ele falou, gente, eu cuido desse cão, ele está doente e velho. Ele tinha câncer, o cachorro, mas ele estava sendo tratado. Mas quem olhava, pensava que não. A velhice, né? A velhice, ele estava ali, mas assim, tinha assim, e o veterinário falou, está bem tratado, viu a ração que ele comia. Então a gente tem que tomar providências, mas quando realmente existe o maltrato. E assim, não é porque eu passei na frente ali que eu já identifico como ser. Então nós fomos treinar o nosso guarda para ter certeza, para aprender a legalidade desse tipo de ação. Eu quero que a produção me pegue uma foto aí, que tem algumas viaturas paradas. Isso. Ali, se eu não me engano, é perto da Vila Rio, perto do Shopping Maia, mas aí fazendo retorno para dentro. É isso, secretário? Isso daí foi na quinta-feira da semana passada, onde nós fizemos a operação integrada com a Polícia Militar. Toda semana, Roberto, nós estamos fazendo a operação integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e nós distribuímos pelo menos 50 viaturas em alguns bairros da cidade, onde a gente chama de operação saturação, ou então de operação presença. E com isso, somente na semana passada aí, a gente fez cinco prisões em flagrante, somente nessa operação, no período da quinta-feira. Professor Tadeu Fernando Blanco nos acompanhando, meu amigo Kunifumi Sugimura. Muito bem, Paulo Sanches, boa noite, secretário, Roberto, a GCM em mãos técnicas e competentes, concordo. Está todo mundo nos acompanhando aí. E, ó, vamos ver aí, que é uma viatura aí, estou vendo, ali é cartuchos, vamos lá, bota essa foto aí. São cartuchos. Esse daí são drogas, aqueles pinos de cocaína, esse daí acho que foi maconha. O que que acontece, Roberto? Nós temos uma operação na cidade chamada de Operação Presença. Nós identificamos alguns locais na cidade próximos às nossas escolas municipais, que possam ter o possível tráfico de drogas próximos às nossas escolas, próximos às nossas UBSs, próximos aos nossos próprios municipais, e a gente coloca viaturas naqueles pontos para diminuir a criminalidade naquele lugar. E nessa operação, nós acabamos por identificar um menor de idade que estava traficando. Caramba! Ele traficava ali próximo e nós o prendemos portando aí meio quilo de maconha. E dinheiro também que já tinha vendido uma parte. Meio quilo é muito! É muita droga, é muita droga. É muita droga. Então, assim, com isso a gente proporciona mais segurança, tirando essas pessoas desses lugares, porque nossas crianças acabam tendo contato. Então, a presença da GCM próximo das escolas fazendo isso... A cidade é muito grande, Roberto. Nós temos mais de 150 escolas. Nós temos mais de 80 unidades de saúde. E nós não temos... Só aí nós falamos em 230 próprios municipais. Nós não temos 230 viaturas trabalhando todos os dias. Não dá. Né? Então, a gente tem que fazer o trabalho de identificação dos locais mais perigosos, através de estatísticas, buscar essas informações. E a gente tem feito esse trabalho. E olha só, ainda tem bingo, né? Ainda tem. Olha, vou te falar um negócio, gente. Eu não jogo mais nem na loto, nem loteria, porque há muito tempo eu compreendi que isso aí é uma forma do... Só um ganha dinheiro, o dono do jogo, entendeu? E eu nunca joguei. Quer dizer, você sabe quando eu trabalhava nas empresas, tal, na redação ou em fábrica? E via aquela... Ah, não, vamos jogar. Todo mundo... Eu ia no embalo. Mas eu tinha plena consciência de que eu estava jogando dinheiro fora. Cara, e aí... Olha, nem bingo. Nem de brincadeira eu gosto. Eu não jogo bingo, mas nem em casa. E é uma contravenção. É uma contravenção penal, né? Chamado de crime de menor potencial. E foi identificado esse local no centro da cidade. A SDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela que tem o poder de fiscalização, ela nos solicitou o apoio, as viaturas nossas tiveram no local. E dentro do local tinha muita gente, Roberto. Tinha muita gente lá jogando. Como você disse, quem quer, quer, né? Mas não tem autorização para existir o jogo. A sala de jogo, ela é proibida por lei. Então, foi tomada as providências. A SDU fechou o espaço. E a gente esteve lá com a nossa parte, que é a parte de apoiar a outra secretaria para tomar as providências cabíveis, né? Mas foram todos conduzidos à delegacia, onde todos que estavam dentro do estabelecimento respondem pela lei de contravenções penais, artigo 50. que é explorar... Quantas pessoas tinham lá? Ah, tinha mais de 30 pessoas, com certeza. E você fizeram o registro de todas? Sim, de todas as pessoas que estavam lá. Ficou a noite toda, então? Fica todo mundo fichado, né? Vai todo mundo encaminhado e é uma contravenção. Contravenção é diferente de crime. É um crime menor, de menor potencial, vamos dizer assim. Mas, acaba fazendo lá um acordo judicial lá na frente, né? Então, acabam... Lá no dia, lá eles pagavam para entrar no espaço e essa contravenção, ela é sujeita à pena de prisão de três meses. Então, se falar em três meses no Brasil, acaba não tendo a prisão. Mas tem a multa, né? Então, ele acaba pagando uma prestação de serviço à comunidade, ou uma multa de um valor X, enfim. Mas, a lei está lá, serve para ser cumprida. A pessoa deveria trabalhar na rua, assim, com a placa, assim. Estou sendo punido por jogar bingo. Seria ótimo. Bom, então, um investimento bom aí, de 50 milhões, para o fortalecimento da segurança pública. Pessoal, eu vou insistir, não vou citar nomes aqui, né? Por favor, pense aí. Mas, vamos escolher gente de Guarujo, para deputado estadual e federal, porque eu acredito, o meu pensamento, preferencialmente, temos que escolher alguém da nossa região, porque nós podemos cobrar mais para trazer mais investimento para a nossa cidade. Somente a cidade não tem dinheiro para tudo. Temos que ter representantes que pensem e trabalham. Vamos eleger alguns vagabundos? Vamos. Mas, legendo 10, vamos rezar para pelo menos 6 ser muito bom. E esses 50 milhões aí, parece muito dinheiro, mas para a segurança não é tanto assim, né? Então, Roberto, no ano de 2021, a prefeitura tem um orçamento que você sabe bem como está o orçamento do município, dívidas e tal, enfim, não precisamos nem entrar nessa questão da discussão, mas o prefeito Guti, nós estivemos juntos em Brasília, buscando uma forma de trazer investimentos para a segurança pública do município. Em contato com a equipe do BNDES, isso no final de 2020, eles sinalizaram a possibilidade de fazer um empréstimo do BNDES para a cidade de Guarulhos para investir exclusivamente em segurança pública. Então, nós fizemos todo o planejamento, tivemos que montar todos os projetos, foram mais de 100 reuniões à distância com o BNDES, porque nós somos a primeira cidade a fazer, a criar essa plataforma da cidade mais segura. Nós tivemos que criar o nosso plano municipal de segurança pública, nós tivemos que publicar esse plano, tudo isso é muito demorado às questões burocráticas. E no final, teve que passar pela Câmara dos Vereadores, os vereadores votaram a favor da lei, e o prefeito Guti promulgou essa lei, a semana aí, a questão no dia 13 de setembro, ele promulgou essa lei autorizando o investimento na segurança pública. Esse investimento, de pronto nós podemos dizer que ele vai trazer vários reflexos econômicos para a cidade, porque uma empresa, quando ela vem para a cidade, se a segurança é boa, ela quer vir para a cidade. Se a segurança é ruim, ela não quer vir para a cidade. Se o funcionário dela não tem segurança para andar na cidade, para deslocamento do horário de serviço, ele também não quer trazer. Então, tudo isso é analisado quando uma grande empresa quer vir para o nosso município. Então, nós vamos fazer investimentos na área de tecnologia, na área de investimento de melhoria de equipamentos da guarda, algumas viaturas, nós vamos trazer os tóteis de segurança para o município, nós vamos construir uma inspetoria na Praça Quarto Centenário, que fica de frente à avenida ali no início praticamente da avenida, ali que é a Avenida Tiradentes, né? Isso. Só que tem outro nome ali, Anielo Pratsi. Anielo Pratsi. Nós vamos construir na ponta da praça, no Anielo Pratsi, já temos a autorização de construção, e vai ser o primeiro prédio público de quem entra na cidade de Guarulhos. Então, quem entra em Guarulhos vai estar ali de frente com um prédio público de segurança pública. Ótimo. Vamos colocar de frente essa construção, as câmeras de reconhecimento de entrada e saída, onde as placas serão sinalizadas. Vai ter ali um ponto ali do turismo, que vai construir algo do lado também para dar informações. Eu entendo que essa construção será muito bem-vinda. Vamos reformar a nossa escola de formação, de aperfeiçoamento de guardas, que é uma realidade que a gente já implantou o conhecimento dentro da secretaria, a gente quer reformar a escola para incentivar ainda mais, e o centro de monitoramento do município, que é a central de comando e controle. Hoje eu já estive, hoje, à tarde, eu já fui na praça Getúlio Vargas, nós vamos fazer no segundo andar. O segundo andar vai ter uma parte destinada a toda a instalação. Serão 24 baias de servidores que podem ficar sentados, de frente a um video wall extremamente moderno. Tem ainda o plenário ou não? O plenário foi desmanchado, inverteram e comprometeu a estrutura do prédio. Você está brincando. É. A gente precisa, inclusive, de um serviço de engenharia, porque ele tinha uma caída de um lado, e aí eles inverteram essa caída, só que eles não reforçaram as estruturas, e essa estrutura ficou abalada porque construíram, eles colocaram uma laje em cima da outra laje, e isso deu excesso de peso e acabou por abalar a estrutura do prédio. Então a gente não pode usar uma parte do prédio por causa disso, mas a gente já está com o próprio BNDES, a gente vai fazer essa reforma lá, inclusive o telhado também está bem comprometido, a gente vai ter que trocar, que também foi trocado recentemente, acho que há alguns anos atrás, mas a gente vai ter que trocar e melhorar também. E aí os investimentos, Roberto, são na área de logística. Eu ia perguntar justamente, eu vi uma ideia um tempo atrás, eu acho que eu já cheguei a perguntar para o senhor, não sei como é que está, eu achei fantástica a história da cerca eletrônica, que é justamente isso que vocês estão colocando na entrada e na saída, que são câmeras que registram carros, se ele for roubado, se ele está saindo. Bom, e se isso seria possível colocar também, não somente aí, mas futuramente pensar na ponte Professor Veronese, e também em outras saídas. Então, Roberto, hoje nós já temos 180 pontos instalados, hoje. Que maravilha. que estão todos sendo geridos, feito gestão pela Secretaria de Transporte e Mobilidade, através lá do secretário Luíde, que já está fazendo isso. Com esse novo planejamento, o próprio Luíde, ele já está aumentando para mais de 300. Mas vocês tinham umas câmeras? Estamos juntos. Mas vocês tinham separado? A gente está compartilhando tudo hoje. Ah, sim. A Secretaria de Trânsito compartilha com a Secretaria de Segurança. Mas o controle é lá na... É deles, mas a gente tem policiais nossos, guardas nossos fazendo esse serviço. E agora vai tudo para a praça, no novo centro, que é um mega centro. Que maravilha. Guarulhos terá orgulho do novo centro de monitoramento que a gente está fazendo. Instalaremos, no mínimo, mais 300 câmeras de segurança baixas, que são menores do que a que nós temos hoje, mas com uma amplitude bem maior. Que maravilha. Boas notícias aqui. Isso é o investimento do BNDES. Maravilhoso. Esse é o investimento do BNDES. Bom, e a Prefeitura também, ela trabalha na educação, né? Da Semana do Trânsito, né? Que é uma coisa que eu acho extremamente importante. Aliás, secretário, eu acho que o pessoal que trabalha com moto, com todo respeito, hein? Muita gente não tem a menor ideia do que é dirigir uma moto. Porque eles acham que eles estão no corredor, mesmo eles estando longe, eles vêm buzinando e eles não deixam você trocar de faixa ou de você sair para entrar numa rua. E mesmo eles estando longe e você entra para sair, eles saem xingando uma barbaridade. Eu acho que é uma coisa bastante complicada e também a alta velocidade que eles passam nos corredores. Eu acho que a educação no trânsito é uma coisa fundamental e eu espero que esses novos motociclistas, né? Motoqueiros, acabem aprendendo que tem que dirigir para você e para os outros. Não é isso? É, existe uma regra de trânsito, né? A regra de trânsito é que você... A atenção no trânsito é a preservação da sua vida e a vida do outro que está transitando. O Código de Trânsito até prevê que o maior é responsável pelo menor. A gente vê isso também. E a motocicleta, por ser menor, ele não deixa de ter responsabilidade. Sim, claro. Então, esse ano, a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, junto com o Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, SAMU, que é o Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência, nós estamos numa ação conjunta a partir do dia 18, que termina... Hoje é 25? Hoje é 26. Hoje é 26. Então, terminou ontem essa ação. É uma semana, conhecida como a Semana Nacional de Trânsito. E nós fizemos muitos trabalhos juntos. E o tema desse ano foi Juntos Salvamos Vidas. E foram feitos vários eventos de conscientização para motoristas, para passageiros, motociclistas, como você bem disse, ciclistas e pedestres sobre educação de trânsito. Na rodovia, por exemplo, Roberto, é interessante, a PRF, em apoio com o nosso pessoal, a gente para um ônibus, por exemplo, com 50 passageiros. Olha a oportunidade que a gente tem para falar de segurança no trânsito por três minutos, mas a gente está usando ali para falar para 50 pessoas que jamais teriam oportunidade de ouvir um policial falando de segurança no trânsito. Os motociclistas, nós paramos eles em várias blitz dentro da cidade, nas avenidas principais, e eles não saem sem um brinde. Eles acabam levando, por exemplo, uma anteninha que corta um fio, uma linha de cerol, por exemplo, para preservar o próprio pescoço dele, né? Que é um grande problema que nós enfrentamos hoje é a linha de cerol no trânsito. Recentemente, Roberto, nós perdemos dois jovens no Jardim Presidente Dutra, o menino de 20 anos, outro de 21 anos, e a linha de pipa cortou o pescoço de um dos meninos, ele caiu com a moto, e o outro que estava de passageiro morreu pela queda. Então, os dois morreram no acidente por causa de uma linha de pipa. Olha, eu acho que eu estou ficando cada vez mais em paciente. Eu tenho visto, quando estou indo para casa, ou estou no final de semana, eu vejo pessoas adultas, barbudos, né? Pipa, hoje, pipa é só adulto, né? Não tem mais criança. Olha, é uma coisa absurda. Eu fico olhando assim, eu falo, meu, eles não sabem que essa... é criminoso? Não sei, eu acho que a polícia devia agir mais fortemente. Está com lenha, vai lá e verifica. Tem cortante e toma. Kunifumi Sugimura, ele fala assim, aliás, deveria fazer sede da Guarda Municipal no estádio Fioravante e Ervolino. Lá cabe viatura e Zé na estrada de Guarulhos, para locomoção para qualquer parte do município. A opinião... Desculpa discordar dele, mas lá tem que fazer um centro de esporte. Também concordo. É. Eu vou fazer ali, no que está bom. O Mãozinha, mandando um abraço aqui para nós. Obrigado. Josinaldo Cabeça, Xerife e Elie Correa votam contra o povo. Tem vários vereadores que são candidatos agora, mas votaram contra o povo e cortaram o transporte. Fala aí, Roberto, não adianta ser de Guarulhos e votar contra o povo. Eu concordo com você, Josinaldo. Foi o que eu falei. Preferencialmente, votem em Guarulhos, entendeu? Escolha, faz sua ficha lá, coloca o nome da pessoa lá. Aliás, está mandando um abraço por Pontes. Aqui, Josinaldo Cabeça, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Meu brother, é lógico, mas fala o seguinte, vai lá. Tem aí, eu sei que você está com a Mônica Veloso, não tem problema não. Aliás, você falou que ia trazer ela aqui, não trouxe. Mas nós estamos aqui, preferencialmente, votando em alguém de Guarulhos. Olha, tem muita... Ele já comentou sobre perturbação do sossego. Isso é uma falta de cidadania impressionante. Mas eu vou te falar um negócio. Eu confesso que quando a música é ruim, incomoda mais. Sabe, quando a música é ruim, incomoda muito. O difícil é pancadão com música boa. Meu, com todo respeito. Eu tenho um pequeno espaço no sítio e o meu vizinho, ele toca... Não é que ele toca alto. Devido ao vale, que é um vale, ele amplia o som. Pô, mas ele toca Djavan, ele toca Elis Regina. Então, não incomoda tanto. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, esse cara mudaram aqui. É, eu quero... Crimes, maltratos do animal. E eu queria falar um pouquinho sobre a parte que eles têm, a inspetoria do meio ambiente. Que é pequeno ainda, mas faz um trabalho excelente, viu, inspetor? Sem dúvida. Mais de 300 animais resgatados somente esse ano. Olha que maravilha. Animais silvestres. Estamos falando em animais silvestres. Bicho preguiça, cobras, serpentes, que a gente tem que resgatar. Não é porque está no lugar... Ela foi tirada do habitat natural. De alguma forma, ela está saindo de lá. Nós temos muitas capivaras que são resgatadas. E tem um bichinho que é o recordista, Roberto, que a gente resgata quase toda semana. Um é o Saruê, que é o famoso gambá. Eu e minha filha salvamos o Saruê no meio da estrada. Eu estava dando luz no meio da estrada. É, nós pegamos um na semana aí com... Ele dando uma cria já também. Então. Já estava com os filhotinhos. A gente levou todos para o atendimento da equipe do zoológico. Da Fernanda, que nos atende super bem. O pessoal do zoológico nos atende. Toda vez que a gente chega aos animais, somos muito bem atendidos. E o gambázinho, eu faço uma brincadeira sempre, quebrando o gelo, né? O bichinho é feinho, né? E aí o pessoal mata ele porque ele é feio. Ele vai dizer, pô, mas você está vivo e ninguém te matou até hoje, rapaz. Mas, você sabe que é verdade, nós estávamos indo para o mato, estava chovendo e era noite. E quando no farol, ficou duas luzinhas. Eu falei assim, deve ser algum bichinho. Ele estava parado. Nós paramos o carro, paramos o trânsito dos dois lados. E nós vimos que estava dando a luz, né? Aí eu te juro que eu fiquei com medo, porque eu não conhecia o bichinho. Eu sabia que era um gambázinho. Ele com aqueles dentões, né? Aí eu acabei pegando ele e as crias com o papelão e colocamos do lado da estrada. Aí cobrimos bonitinho e tal. No dia depois, no dia seguinte, passamos lá e ele não estava mais lá, acredito, que se recuperou e se virou lá. Mas é extremamente bonito. E Guarulhos tem uma mata maravilhosa. E eu fico triste toda vez que eu vejo o pessoal invadindo e derrubando matas. E ainda tem muito isso aqui. É um dado importante, Roberto. Nós temos pouco mais de 300 quilômetros quadrados de área. Mais de 30% é mata. Você vê, a maior cidade do estado de São Paulo. Nós crescemos com os prédios e tal. E ainda temos muita mata preservada na cidade. Muita. E não diferente, Roberto, temos muitas invasões. Pessoas que invadem essas áreas, o que se torna um absurdo. E a polícia, a guarda ambiental está lá. Parece, né? Por ser tão pequeno, às vezes a cidade não enxerga isso. Mas nós temos muitas notificações, a polícia civil, a própria Secretaria de Meio Ambiente, de ações erradas de pessoas que estão aí degradando o meio ambiente. Usando máquinas para tirar terra. E assim, a gente faz o nosso trabalho, encaminha seja para a Polícia Civil, seja para a Secretaria Responsável. E eles acabam sendo multados por isso. E se for pego em flagrante, a gente leva para a delegacia e faz a prisão também. O professor Tadeu está dizendo, ô Roberto, ganha sim, tem Mega Sena, 170 milhões. Desculpa, não joga. Ah não, pode ficar, pode jogar aí. Acabou nosso tempo, secretário. Que pena, hein? Muito rápido, né? Ah, mas tem que deixar cinco minutos lá para a TV. Obrigado ao secretário Márcio Ponce, belíssimo trabalho lá. Eu sonho para que um dia volte a banda, o conjunto lá da GCM. Tinha um pessoal muito, muito bom e segurança não se faz só com arma na mão e cacetete. Eu acho que a banda também faz um trabalho excelente e eu espero que a gente consiga trazer mais e mais. Já está saindo, vindo mais homens, né? 118 GCMs deverão ser chamados, Roberto, até o final do ano. Como o concurso não acabou... É quase uma reposição, né? Eu acho que a gente está fazendo aqui até um trabalho legal aí de informação. São 118, não serão chamados antes do final do ano, porque o concurso não acabou ainda. Tem a parte médica ainda, mas a intenção nossa é de encerrar esse concurso até o dia 23 de dezembro. Véspera de Natal. Mas a gente pretende homologar esse concurso até o dia 23 de dezembro. Tomara, graças a Deus. Aí a gente chama 118, que é quase uma reposição. Em conversa hoje com o prefeito, ele já sinalizou que o ano que vem a gente vai chamar mais gente e nós vamos tentar cumprir uma meta que é fechar o ano de 2024 com 1.000 GCMs na Guarda Municipal, que é pouco, mas pelo menos a gente vai superar todos os outros anos e ele vai entregar uma meta aí de governos passados que prometeram ter 1.000 GCMs, que ele também fez uma promessa de campanha. E aí nós vamos tentar, até o final de 2024, ter 1.000 GCMs trabalhando na cidade de Guarulhos. Aninha, faz um recorte desse último aí, tá bom? Obrigado, secretário.